Amigo Amigo é o maestro de uma guerra Do ensame a velha meta Do cantor a inspiração Amigo É o sol depois da chuva Superar a mão a lua É a velha principal do coração É a vida que se move É o abraço que acorde É a terra principal da construção É a luz do meu caminho É a paz e estou sozinho Amigo Eu te encontro em toda a mão Amigo É sinal que orienta É o abrigo que acalenta O despertado amanhecer Amigo É estrada sem bandeiras E por mais que a gente queira Não consegue existir É a vida que se move É o abraço que acorde É a peça principal da construção É a luz do meu caminho É a paz e estou sozinho Amigo Amigo Eu te encontro em oração Amigo 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 Amigo